Qual foi o jogador que constitucionou o Seabra? Vamos saber daqui a pouquinho aí, vamos estar na ponta dos possíveis. 26 de 4 de 2024, estamos iniciando o nosso horário da parte da manhã. Cruzeiro faz treino a pronto hoje na toca. Japa treina, fica as dúvidas, vou falar sobre cada uma delas aqui no Tempo da Bola GB. Outro que está à disposição é Gabriel Grendor, o goleiro, que diz que é um prazer estar defendendo as cores celestes. Opinião sobre o retrato do time. Bastidores, Pedro Martins, Paulo André, o que eles têm em comum? Hoje é dia do lançamento da nova camisa do Cruzeiro, a camisa 2. Bilu, ator do Vapora. E vamos falar do jogador que questionou. Antes eu quero pedir a todos vocês aqui que se inscrevam no canal, é muito importante a inscrição de cada um. Se você gosta do conteúdo, você compartilha e leva para mais pessoas. E outra coisa, tem que acionar o sininho lá, aquele sininho lá, para que todas as vezes que a gente postar um conteúdo aqui, vocês estejam atentos aí, o YouTube mostra para vocês. Também sem esquecer de forma nenhuma de dar o like, porque o like é fundamental. Vamos com as notícias, porque as notícias é que são pertinentes aqui no Tempo da Bola GB. O Cruzeiro faz treino a pronto hoje, agora na parte da manhã, na Toca da Raposa, visando o jogo contra o Vitória. Em meio à turbulência, Seabra tenta definir melhor o time para o Cruzeiro. O Cruzeiro, gente, esse treino que ele faz hoje, é um treino talvez o mais importante de todos. Porque ontem teve uma recriação, um treino leve e um treino forte para quem não jogou. Mas hoje é dia de um treino com todo o grupo, forte, treino forte na Toca da Raposa, porque amanhã tem um treino, mas não acredito que seja aquele treino fortíssimo para o jogo contra a equipe, a boa equipe do Vitória, viu gente? Campeão baiana e tal, está vindo aí com toda a força, venceu o Bahia na final aí, o todo poderoso Bahia, da City aí, Grupo City. Então o Vitória está vindo aí com toda a força para enfrentar a equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro, na verdade, precisa de uma vitória muito importante, será muito importante para o decorrer do campeonato. Porque ele disputa ali com o virtual, o Vitória hoje é um virtual disputa ali que vai ter nos times que vão ficar na zona de baixo do campeonato brasileiro. Japa treinou normalmente hoje também na Toca da Raposa, né? Com todo o grupo, treinou ontem, vai treinar hoje e tal, e ele fica à disposição do nosso técnico. Agora depende de como o Japa está também, né? Porque o Japa quando veio do Sub-20 no ano passado, ele voltou voando, né? Ele estava voando. Vamos ver com esse garoto a personalidade dele agora para ele voltar depois de uma contusão a certo ponto, não tão grave assim, mas que deixou ele de fora aí de combate pelo menos um mês, né? Então vamos ver isso aí, a volta dele, como vai ser. Agora ficam algumas dúvidas no Cruzeiro. Dúvida até que para a gente não, mas para o técnico, né, fica a dúvida. Barrial ou Arthur? Eu escolheria Barrial sem Eira e Nembeira. Fica aí, Sifuentes ou Lucas Silva? Vital ou Lucas Silva? Não fica o setor do meio campo do Cruzeiro, é uma coisa para se olhar. Mantém Zé Ivaldo e João Marcelo? Ou Neres tem volta garantida no Cruzeiro? Então, este é um assunto pertinente, importante, né, que eu vou estar mencionando aqui. O outro que está à disposição também é o Gabriel Grando, né, que fica ele e o... Ele ou Anderson, né? Quem dá mais segurança? Essas são perguntas, perguntas pertinentes que a gente tem que debater aqui no Tempo da Bola GB. Barrial ou Arthur? Eu, para mim, Barrial. Já disse para vocês aqui, quando eu mencionei. Sifuentes ou Lucas Silva? No caso, Sifuentes. Agora, você pergunta, Vital ou Lucas Silva? Claro que é Lucas Silva, né? Lucas Silva ali, forma o meu campo, Cruzeiro forma ali. Deixo o Lucas Silva livre, mais liberado. Coloco o Barrial. Coloco o Sifuentes e o Romero no meio campo. E deixo o Lucas Silva como aquele cara para armar. Porque ele arma melhor que Vital, né? Não tenho dúvidas sobre isso. E outra coisa também. O Lucas Silva, ele sempre pisa na área adversária, né? É outro fator importante. E tem um bom chute também de fora da área. Seria fundamental que esse jogador fosse realmente titular. Mas jogando livre. Porque o Lucas Silva, nós sabemos muito bem que, para a marcação, ele é um pouco complicado, né? Ele se complica muito, né? Às vezes toma uma bola aqui, outra ali. Mas na marcação, não é aquele jogador adequado para falar assim, olha, Lucas Silva, a responsabilidade aqui é sua. Então, não é isso para o Lucas Silva. O Lucas Silva, ele é um jogador, tudo bem que ele ajude na marcação, ajude a combater. Mas ele é um jogador de sair mais para o jogo, né? Ele tem um passe bom, ele chuta bem, repito, volta a volta a repetir o chute de fora da área. Eu optaria por esse time aí. E agora, o Zé Ivaldo ou o João Marcelo? Claro que essa zaga tem que se manter, né? Nem pensar no Neres, não é possível. Se o Neres for a campo, é mais um motivo de vaia para o torcedor inicialmente, né? O torcedor, ele não está suportando mais o Neres. As figurinhas marcadas, né? As cartinhas marcadas de sempre. Não está aceitando. É melhor que entre com um time mais do agrado do torcedor, né? Porque tem o jogo todo pela frente e o Cruzeiro depende do apoio do torcedor. É melhor que entre com um time assim, que agrada mais, né? Vamos torcer para que o nosso técnico faça essas modificações aí. A única modificação que tem que ser é a volta de Lucas Silva. Por enquanto, né? Porque ainda nós estamos vendo aí que o Verón, a Gabriel Verón, ainda não está bem fisicamente, tecnicamente e tal. Mas quando voltar vai ser muito diferente, né? Eu tenho certeza disso. Quando ele quer voltar às suas condições físicas normais. Mas precisa, claro, de minutagem. E essas minutagens, o Cruzeiro, nesse sentido, está repassando para ele. Então vamos aguardar sobre a escalação, né? Ter o treino de hoje e amanhã vamos ver o que o Seabra. Gente, eu torço muito para o Seabra para que ele dê certo. Eu não aguento mais uma mudança de treinador, não. E a grande notícia de ontem, que realmente foi para todos os bastidores, meios esportivos, foi a saída de Pedro Martins do Cruzeiro, né? Pedro Martins que ninguém imaginava que ele poderia sair. A gente, todos queriam, todos querem que ele saia. Inclusive o Paulo André, a Red Tech fora Paulo André também. Todos querem que os dois saiam do Cruzeiro. Mas pela, assim, a não decisão, o silêncio e o seu descedor. Eu não sei se acontece esse silêncio e o seu descedor também dentro dos bastidores da Toca da Raposa. Talvez ele estava também sendo cobrado demais. E ele não podendo mostrar resultados, ele acabou costurando a saída dele para o Vasco da Gama, né? O Pedro Martins. Antes de sair do Cruzeiro. Talvez ele pediu um tempo para o Ronaldo, porque talvez o Ronaldo também quis a demissão. E ficou enrolando aí até ele se ajeitar a 777 Vasco da Gama. Mas é uma coisa ainda que ninguém sabe, ninguém aqui sabe a real situação deste fato. A gente tem que entender isso muito ainda. E hoje, por falar isso, nós temos entrevista do Red Tech fora Paulo André. Às 13 horas e 30 minutos. Ele, pela primeira vez, faz uma coletiva no Cruzeiro. Agora como diretor de futebol interino. E espero que os repórteres, né? Eles possam fazer as perguntas contundentes, importantes. Desde 2022, que Paulo André, ele tem que dar uma resposta ao torcedor do tempo que ele está aqui. Foram contratados 68 jogadores e até hoje nós não temos um time. Foram contratados seis técnicos e até hoje nós não temos um técnico. Então, é erro graça da diretoria de esporte do Cruzeiro Esporte Clube. Então, a gente tem que ver isso aí. Vamos aguardar para que hoje à tarde, às 17h30, a gente possa repercutir a entrevista do Paulo André. A gente vai fazer toda a repercussão às 17h30 aqui no Tempo da Bola GB. Hoje é dia do lançamento, gente, da nova camisa do Cruzeiro. Será aí nos shoppings, nas lojas do Cruzeiro, onde tem loja do Cruzeiro. Será a nova camisa número dois que faz referência à Igrejinha da Pampulha. Por sinal, tem uns que acham feio, outros acham bonito. Mas parece que está mais para bonito do que para feio. Bilu está trabalhando normalmente, uma carga pesada para cima dele. Então, para que logo, logo ele esteja em contato com a bola e Bilu. E peço a Deus por ele, esse menino merece um lugar só e jogar futebol. E o jogador que questionou? Quem é esse jogador que questionou a Seabra? Era a hora do Seabra ter uma atitude firme e ter demitido esse jogador. ter falado para a diretoria, olha, esse jogador aqui não pode ficar no grupo porque ele está querendo comandar o grupo. Ele está questionando a escalação, essa coisa e tal. Que moral tem? Se fosse outro treinador, um Lucha, um Muricy, até mesmo o Mano, tirava ele imediatamente. Agora, muitos aí estão apostando em três jogadores. Olha, o Neres, o Arthur Gomes e, qual é o outro aqui? O Lucas Silva, né? Mas está mais aí para realmente o Arthur Gomes nessa aí. A gente não pode ser leviano, levantar alguma coisa aqui, né? Mas tudo indica que seja o Arthur, né? Que Arthur é meio nitidão, tem Neymar, o pai de Neymar empresário, essa coisa e tal, e acha que joga bola, né? Acha que joga bola. Aqui não tem jogado bola nenhuma, bola nenhuma o Arthur. O Arthur é fraco, muito fraco, fraquíssimo, né? Então, ele tem demonstrado isso nos jogos. Se eu fosse ele, eu tinha vergonha, vergonha de dizer em escalação o Arthur. Então, está mais para o Arthur, viu, gente? Vamos aí aguardar os próximos passos, que quando a gente ter a certeza, a gente vai falar aqui no Tempo da Bola GB. Sandro Braga, para o Tempo da Bola GB. Fui, nação!